Broder, eu acredito que conhecimento é poder. E quando você busca o conhecimento sobre alguma coisa, você conquista o poder de gerar as próprias oportunidades e realizar os seus maiores sonhos. E a história que eu vou compartilhar com você a partir de agora é a minha história pessoal, que mostra como eu aprendi, com erros e acertos, o caminho para jogar futebol nos Estados Unidos. E tudo isso por conta própria, através de uma bolsa de estudos universitária. Então já repetem o botão do like se você também acha que esse conhecimento é valioso e se inscreve no canal para saber tudo sobre como conseguir uma bolsa de estudos para estudar e jogar futebol nos Estados Unidos. Salve, rapaziada! Rafa Borges aqui. E mano, a minha história não é diferente de nenhum jovem brasileiro comum. Na verdade, eu jogo futebol desde criança. Esse aí sou eu, a escolinha do Internacional de Porto Alegre, há 8 anos. Mas eu sou aquele cara que acabou nunca tendo muitas oportunidades, na real. No colégio, eu acabei também nunca sendo um excelente aluno, mas me fornei no ensino médio. E foi aí que eu percebi que eu precisava decidir o que eu ia fazer da minha vida a partir daquele momento. Eu sempre tive o sonho de jogar futebol profissional. E já tinha até treinado em alguns times de categoria de base. Mas naquele momento, eu não estava treinando em nenhum time. E também já estava no limite da idade para se profissionalizar no Brasil. Então as minhas chances no futebol pareciam praticamente zero. E para completar, a minha família esperava que eu entrasse para uma faculdade. Afinal de contas, eu precisava me encaixar naquele padrão da sociedade que diz Estude, tire boas notas, entre numa faculdade que dá dinheiro, arranje um emprego estável, case, tenha filhos e depois morra. Porque esse é o ciclo da vida. Mas aquilo não era para mim. Eu não acreditava nesse ciclo da vida. Eu precisava fazer alguma coisa para não me sentir aquelas pessoas frustradas que desistem dos seus sonhos, tá ligado? Então ter que escolher entre o futebol e os estudos era uma decisão muito difícil para mim. Afinal, eu estaria abrindo mão do meu sonho de infância para me encaixar numa expectativa que outras pessoas colocavam sobre mim e eu nem acreditava. Foi então que eu decidi tentar sorte no futebol mais uma última vez. E se não desse certo, eu seguiria a vontade da minha família, estudaria e tentaria arranjar um emprego estável. Então comecei a pesquisar empresários, contatos, times pequenos que poderiam me dar uma oportunidade. E eu consegui um período de testes num time do Mato Grosso do Sul. Achei que seria uma boa oportunidade de começar de baixo, lutar pelos meus sonhos e provar para o mundo que os sonhos sim podem se tornar realidade. E depois de três meses de período de testes, veio a oferta de um contrato e a grande chance de me profissionalizar. E nesse momento, um ano, foi a maior desilusão da minha vida. Eu percebi que começar naquele clube, sem nenhuma expressão no futebol, ainda mais com aquele salário que eles me ofereceram, que não pagava nem as minhas necessidades básicas morando fora de casa, eu não ia chegar a lugar nenhum. Foi aí que eu arrumei minhas malas, agradeci a diretoria pela oportunidade e voltei para a minha cidade. Chegando lá, eu me matriculei num curso desses pré-vestibular e comecei a estudar para tentar entrar na faculdade e tentar ser alguém na vida. Mas alguma coisa ainda me incomodava, eu não conseguia aceitar ter que me entregar assim tão fácil. E tentando arranjar alguma forma de me confortar com aquela situação, eu tive a ideia de tentar um intercâmbio no exterior para aprender inglês por três meses e sentir aquele último gostinho de aventura antes de me tornar aquela pessoa que eu não queria ser. E consegui convencer os meus pais que seria uma experiência enriquecedora e que me prepararia para o mercado de trabalho, já que eu voltaria mais maduro, com fluência em inglês. E tudo isso melhoraria meu currículo, mesmo antes de entrar na faculdade, já que depois disso eu não teria muitas oportunidades de parar para tentar um intercâmbio. E foi com essa justificativa que eu consegui o apoio deles. Isso foi uma injeção de ânimo para mim. Enquanto eu fazia o curso pré-vestibular, eu dividia minhas tardes entre estudos e pesquisas sobre intercâmbio. Sonhei com Austrália, Canadá, Estados Unidos, mas tudo parecia muito caro, inviável e impossível de conseguir sem contratar uma empresa especializada. E foi aí, irmão, que um amigo me falou de uma seletiva de futebol que teria de uma agência de intercâmbios para levar estudantes, atletas, para jogar futebol em universidades americanas. Na hora eu fiquei meio confuso, eu não sabia muito bem como é que funcionava, e fui para o Google dar minha primeira pesquisada. E foi aí que eu descobri o futebol universitário. Um meio de realizar todos os meus sonhos em uma única oportunidade. Eu descobri que jogando futebol universitário nos Estados Unidos, eu teria a chance de conciliar estudos de qualidade e futebol de alto nível. E quando eu me formasse, lá pelos 23 anos, eu teria ainda a oportunidade de ou seguir carreira profissional no futebol, ou trabalhar na minha área de formação. E além disso, eu realizaria meu sonho de fazer um intercâmbio para os Estados Unidos e viver aquela vida de estudante universitário que eu sempre via nos filmes, além de ficar fluente em inglês. E eu senti que aquela era a oportunidade perfeita para mim, eu tinha que fazer aquilo dar certo. E foi aí que eu tomei uma das decisões mais sérias na minha vida. Eu decidi me comprometer com esse objetivo e fazer o que fosse preciso para realizar esse sonho. Afinal, eu já estava cansado de ser aquele cara que nunca acabava as coisas que começava, que tinha sonhos, mas sempre desistia no meio do caminho. E no início não foi fácil, eu tinha pouca informação sobre esse assunto na internet e as melhores informações que eu consegui achar estavam em inglês, uma língua que eu ainda não sabia muito bem. Mas depois de algumas semanas pesquisando sobre o assunto, eu descobri como é que funcionava o esporte universitário nos Estados Unidos. E decidi participar daquela seletiva da agência de intercâmbio que o meu amigo tinha sugerido. No dia do evento, eu estava muito determinado a jogar o melhor jogo da minha vida. Ainda mais porque ia ter um técnico universitário lá nos avaliando ao vivo. E eu achava que precisava demonstrar para ele que eu era capaz. E a seletiva teve mais ou menos uns 50 garotos participando e foi ao longo de um dia inteiro. Mas eu consegui me destacar e consegui bons lances. Cheguei a pensar que eu já ia sair de lá com uma bolsa de estudos garantida falando com o técnico que estava presente. Eu até falei com o técnico depois do jogo, ele gostou dos meus lances, mas infelizmente falou que não estava precisando de um jogador da minha posição. Mano, para mim aquilo foi uma decepção total, ainda mais porque aquele era o único técnico que estava avaliando a gente ao vivo e eu achava que essa era a única forma de ser avaliado para poder ter boas bolsas nos Estados Unidos. Engano meu, porque depois eu fui falar com o pessoal da agência no pós-jogo e eles me explicaram certinho como é que funcionava e que eles, através do meu vídeo de melhores momentos, entrariam em contato com vários técnicos universitários dos Estados Unidos para tentar uma bolsa de estudos para mim. Mas claro, isso teria um preço. Eu fiquei um pouco chateado, né mano? Porque eu achava que aquela seletiva era para avaliar os jogadores e poder selecionar os melhores para enviar para as universidades dos Estados Unidos. Quando na verdade era só uma forma da agência conseguir jovens para poder pagar pelos serviços deles, porque eles aceitavam qualquer um que estivesse ali. Mas apesar do alto custo aí da assessoria daquela empresa e daquela sensação de ter sido enganado, eu decidi pensar no assunto e estava quase decidindo em fazer parte da empresa. Afinal de contas eu tinha me comprometido a fazer o que fosse necessário para conseguir aquela oportunidade de jogar futebol nos Estados Unidos. Mano, aquele dia eu entrei à madrugada pesquisando sobre o assunto, assisti alguns vídeos, encontrei várias universidades e descobri que tinha vários estudantes atletas brasileiros. E que no site das universidades, além de mostrar os jogadores, também mostrava os técnicos. E não só o nome dos técnicos, mas também o e-mail de cada um. E daí eu fiquei pensando, mano, e se eu mandar um e-mail para esse técnico? Será que ele vai ver? Ou será que alguém da equipe dele vai entrar em contato comigo? E isso já era altas horas da madrugada, eu achei que eu já estava meio viajando de sono. E decidi que já tinha dado por aquela noite. Mas antes, eu escrevi o e-mail rápido, usando o Google Tradutor, e resolvi enviar. No dia seguinte eu nem lembrei de checar meu e-mail até de noite. E foi quando, para minha surpresa, eu tinha recebido uma resposta daquele e-mail. E não era uma resposta automática, ou de um assistente. Tinha sido o próprio técnico universitário que tinha me respondido aquele e-mail de uma forma muito esclarecedora. Eu não podia acreditar que era tão simples entrar em contato com os técnicos universitários. E na resposta ele ainda me motivou, dizendo que ele adorava recrutar jogadores estrangeiros, mas que ele precisava de um vídeo de melhores momentos, além de algumas outras informações pessoais minhas. E naquela noite, eu decidi que eu ia fazer um plano organizado para garantir que aquele meu sonho se tornasse realidade. Foi aí que eu criei uma planilha no Excel, botei o nome de 10 das melhores universidades dos Estados Unidos, e enviei para cada uma um e-mail de apresentação meu, com o meu vídeo de melhores momentos e as minhas informações, assim como o outro técnico tinha me sugerido. Nossa, mano, eu não tinha certeza que eu ia conseguir uma bolsa de estudos em uma daquelas universidades, e fiquei muito empolgado. Mas no dia seguinte, nenhuma resposta. E foi assim nos próximos dias, já estava ficando desanimado, até que um dos 10 técnicos que eu tinha enviado me respondeu. No e-mail ele falava sobre a universidade dele, como eles focavam na excelência e tudo mais, e também sobre o custo de 60 mil dólares por ano para estudar na universidade dele. Eu me surpreendi, mesmo que aquele custo já cobria a alimentação e moradia no campus da universidade. E para completar o e-mail, ele perguntou se eu estava disposto a pagar aquele valor integral, já que ele não recrutava atletas somente pelo vídeo de melhores momentos, e sim, ele precisava ver os atletas ao vivo para poder oferecer bolsa. Mano, eu vou dizer que eu fiquei de cara naquela resposta, até porque eu me achava um jogador diferenciado, e depois fiquei pensando, pô, o meu cara não vai me dar nenhuma bolsa para poder viabilizar aí que eu vá para a universidade dele? Mano, foi foda. Mas depois de alguns dias, um pouquinho mais calmo, eu decidi continuar minhas pesquisas, e entrei no site da universidade daquele técnico que estava na seletiva e que me viu jogar ao vivo. E no site da universidade, eu descobri uma coisa que mudou a forma com que eu estava buscando essas oportunidades nos Estados Unidos. A liga universitária que esse técnico participava era diferente daquela liga em que eu tinha selecionado aquelas 10 universidades. E foi aí que eu percebi a importância de conhecer as ligas universitárias e também o perfil das universidades para poder descobrir em qual delas eu poderia me encaixar e eu teria mais chance de ser aceito. Passei alguns dias pesquisando sobre isso e encontrei informações muito reveladoras. E aí eu entendi como buscar as universidades que poderiam me aceitar mesmo eu não tendo bom inglês, mesmo não sendo um excelente aluno e tendo somente um vídeo de melhores momentos. Descobri também que os técnicos tinham uma data específica para recrutar os jogadores e que não adiantava eu simplesmente ficar mandando e-mail a qualquer hora. E foi aí que eu me reorganizei, escrevi um texto base de e-mail e quando chegou a data certa, eu enviei. Usando o famoso Ctrl-C, Ctrl-V, esse e-mail para centenas de técnicos universitários que eu achava que tinha mais chance de me oferecer uma bolsa dentro da minha realidade. Os dias que seguiram foram um caos, mas isso foi bom. Recebi diversas respostas, até tive que criar uma pasta dentro do meu e-mail só para organizar e não me perder no contato com esses técnicos. Não eram ainda ofertas de bolsa de estudos, mas as respostas mostravam um interesse positivo em negociar uma proposta que ficasse igual para os dois lados e que viabilizaria a minha transferência para uma universidade americana. Nas próximas semanas, eu fui me correspondendo por e-mail com esses técnicos e, naturalmente, aos poucos foram diminuindo os interessados. Até que sobraram cinco técnicos que fizeram propostas oficiais. Cada oferta de bolsa de estudos tinha seus prós e contras. Algumas eram financeiramente melhores, outras ficavam em cidades grandes e ainda tinha aquelas com times de futebol muito forte. E foi então que, para tomar essa decisão de qual eu aceitaria, eu precisei parar e refletir quais eram as minhas prioridades e qual era o meu objetivo com aquela oportunidade. Cheguei à conclusão que o meu sonho era realmente viver essa experiência de estudar e jogar futebol nos Estados Unidos e eu queria fazer aquilo o quanto antes. E foi aí que eu defini meu objetivo e eu entendi que, para realizar, eu precisava priorizar a universidade que me desse a melhor bolsa de estudos. Independente de ser pequena ou não ser nas grandes cidades dos Estados Unidos, mas o importante era realizar esse sonho e ir para uma universidade americana. Afinal, feito é melhor que perfeito. E com essa decisão tomada, eu resolvi aceitar a proposta da Crowder College. Uma Diver College pequena que ficava no meio do Missouri, uma região que eu não conhecia e não ficava perto de nenhuma cidade grande. Mas a bolsa era boa e eu podia pagar. E além disso, o técnico me falou que me ajudaria a transferir depois, já que nas Junior College você só fica dois anos e depois transfere para uma outra universidade para completar o curso. E essa transferência me daria a oportunidade de depois conseguir uma universidade melhor, com bolsa melhor, numa cidade boa. E foi aí que eu tomei a decisão. Respondi o técnico dizendo que eu aceitava aquela proposta e ele me mandou por e-mail todas as instruções do que eu precisaria fazer para ser aceito na faculdade. Basicamente, eu precisava fazer a prova do TOEFL o quanto antes e depois me inscrever na faculdade pelo site e enviar meu histórico escolar em documentos traduzidos. Isso liberaria meu I-20, que é o documento necessário para tirar o visto de estudante dos Estados Unidos. E dentro de algumas semanas, eu já tinha tudo o que precisava resolvido e já tinha recebido o I-20 da universidade. E fui marcar a minha entrevista do visto. Apesar de eu estar bem nervoso, eu achei que o cara não ia acreditar em mim de que eu iria estudar nos Estados Unidos sendo que eu não sabia inglês. Mas, para minha surpresa, eu fui atendido em português pelo atendente quando ele viu que eu tinha um pouco de dificuldade na língua. E depois que eu disse que eu ia fazer faculdade nos Estados Unidos, ele só me pediu os documentos, eu apresentei aquele I-20 que a universidade tinha me enviado e ele só conferiu e me desejou sucesso nessa nova jornada. Completando com a frase Seu visto foi aceito e você receberá pelo correio dentro de alguns dias. Mano, eu fiquei muito feliz naquela hora. Foi um alívio, mas muito mais do que isso. A sensação que eu tive naquele dia de felicidade e realização não tem palavra que descreva. E naquele dia, eu enfrentei uma volta para casa de quase 15 horas de ônibus sem conseguir dormir. Só pensando na realização que eu tinha acabado de conquistar. Mano, isso aconteceu em abril de 2008. E a partir daí, foi só ansiedade. Porque apesar de estar tudo certo, o meu embarque para os Estados Unidos era só em julho daquele ano. Para começar a pré-temporada com a universidade e logo em seguida a temporada do futebol universitário, em agosto. Foram três meses de puro foco no estudo do inglês, na preparação para o futebol e também na ansiedade. Sonhando acordado com aquela nova experiência que eu ia ter enquanto conversava com amigos ou só imaginava sozinho. E foi assim que eu consegui uma bolsa de estudos e me tornei um estudante atleta nos Estados Unidos por conta própria. E eu joguei futebol universitário, semiprofissional, além de viver cinco anos nessa experiência num país com a qualidade de vida muito superior ao Brasil. E o resto é história. E se essa história inspirou você e fez você acreditar que também pode estudar e jogar futebol nos Estados Unidos, o meu objetivo em compartilhar essa história com você foi cumprido. E você está ligado? Se precisar de ajuda nesse sonho, pode contar comigo. Curta, comente e não deixe de se inscrever para fazer parte dessa comunidade de inscritos que estão aqui buscando o mesmo sonho de estudar e jogar futebol nos Estados Unidos. Eu sou Rafa Borges e você é rumo ao seu ar! E você é um ar! E você é um ar! E você é um ar!